No programa vamos colocar a cidade em destaque. Nós estamos aqui no Pedra 90, na escola estadual Malique de Dinheiro. Um projeto super interessante, começa a tomar conta aqui dos alunos e de toda a comunidade. Trata-se justamente do projeto Bola de Meia, Bola de Gude. Aqui do meu lado, no resumo, nós convidamos o professor Jorge Farias, que é coordenador desse projeto, que vai integrar judô, futsal, coral e muita coisa boa para a comunidade. Professor Jorge, é a hora e a vez do Malique de Dinheiro, do Pedra 90, receber o projeto. Sem dúvida. Nós queremos agradecer aqui o resumo do dia de estar fazendo a matéria conosco, aqui no Colégio Malique de Dinheiro. É importante o bairro Pedra 90 estar de braços abertos recebendo o projeto Bola de Meia. E eu estou muito contente, porque tanto a direção quanto o conselho do colégio aprovaram a vinda do projeto Bola de Meia. E eu tenho certeza que nós vamos estar trazendo coisas ouviçareiras, coisas boas para a nossa comunidade do Pedra 90. No momento, nós vamos estar trazendo futsal, judô e também o coral. Dentro do coral, nós vamos estar colocando a parte de violão, Jota. E na próxima quinta, nós já começamos as nossas atividades e eu tenho certeza que vai ser de suma importância para o Pedra 90, para o bairro. E eu tenho certeza também, Jota, que o projeto social começa em casa. Professora Aure, receber esse projeto tão importante, integrativo e participativo, como é que é para a escola? Em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui a equipe do professor Jorge, né? Por ter escolhido a escola Malique de Dier. Nós nos sentimos muito honrados de poder estar recebendo. Agradecemos também a equipe do Resumo do Dia de estar aqui. E é muito importante, é fundamental, porque as crianças têm muita energia, né? E essa energia, ela precisa ser canalizada para o esporte, né? Para o bem, né? Então, as crianças precisam aprender alguns valores que foram esquecidos. E tudo isso vai ser trabalhado junto com o esporte, junto com o coral, junto com o judô, né? Então, para nós, nós estamos felizes de estar recebendo esse projeto aqui. Tem um detalhe que tem esse menino aí, que é o Matheus. Ele tem problema de epilepsia. Ele é um menino acompanhado de ir na escola. Ele tem que estar sempre vigiando ele para um lado, para o outro, para ele cair e bater. Então, será que ele tem condição para permanecer nesse projeto? E aí a pergunta do pai, essa indagação, professor? Sim, sem dúvida. Nós atendemos todos os alunos, né? Nós temos há três anos atendendo a pai, alunos especiais. Porque, às vezes, o aluno, ele pode não ter aptidão para o futebol de salão, mas ele tem aptidão para o coral, né? Para a música. Então, sempre vai ser bem-vindo. O filho do senhor sempre vai ser bem-vindo. Então, Elisângela, está contente em um projeto como esse? Muito bom, né? Meus filhos estudam no período da manhã. São dois, uma menina e uma menina. E foram contemplados com o projeto. E a gente percebeu a seriedade do projeto. Então, acho que vai ser muito bom para a comunidade, para todos os pais. Está todo mundo feliz. Como é que é, Jorge? Como é que é o canto? Bola de meia, bola de gude, bola de meia, bola de gude, bola de meia, bola de gude. E o resumo? Lapada, lapada, lapada. Como é que é? Lapada, lapada, lapada. Aplausos. Aplausos. Obrigada.